Nasci o filho mais novo, foi quando tudo se iniciou pra mim Num estúdio no quarto, fim de 2008, parecia que não, mas sabia que sim Então veja só porque cê sabe que eu trago a sua desgraça Infelizmente aqui cê não tá pronto pra batalha Eu faço o que eu faço, sempre seguindo o compasso Eu sempre vou seguindo sempre o rap que eu faço Então é o passo que chega e que vai mais forte A cada passo que cê vem você fica mais perto da morte Então se liga, essa e essa é a briga Infelizmente aqui o rap você não ensina Não ensino mano, essa aqui é fita, seu parou de passo Sou Ronaldinho, moleque, você roubou brisa Mas assim ó, essa aqui é da noção Passo é caneta, é não só o moleque, eu sou o furacão Mas é assim ó, essa aqui é da levada Tá ligado moleque, hoje você volta pra sua casa E era assim cê não mantém a disciplina Tá ligado moleque, hoje eu arranco a sua vida Arranca a sua vida, toda vez a mesma rima Você acha que de nós você se aproxima Mas peraí parceiro que eu chego aqui no fim Você é um furacão, meus versos furam MC É desse jeito furando aqui seu intelecto Cê sabe pra fazer essas fita, eu sou adébito Porque aqui cê tá sem sorte Pode ser rei de tua life, mas cê volta para a morte Você não fura ninguém porque você é um vacilão Nessa fita cê é um animal, por isso não passa de um furão Aí cê sabe, eu quero, já chego pra argumentar E daqui a pouco com as orelhas, mano Cê vai voar, criança aqui Mano, eu sou um soltadinho Eu não sabia que existia aí, esse gabinho Só que cê sabe, mano, chego aqui na rua E minha bagulha foda, mano, cheguei só pra desciclar Só pra desciclar, pode entender, mano, essa parada Ele quer o furão, mas sua rima quer uma furada Mentira, porque eu faço sempre o aliado Se é ronaldinho igual esse, você vai ficar aposentado Mano, que mania aposentada, moleque Eu chego aqui, tá ligado E hoje eu tava assim, mas assim, ó Meu rap é inteiro, tá ligado E seu moleque, hoje eu deixo só em pedaço Falou de furão, sua ideia não aturo Eu cortei sua vez, chame mostela, futório escuro É isso aqui que, parceiro, eu vou falar Você é Ronaldinho, nós jogamos nível lá pro ar Então, 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 então Adivinha só, meu mano, já explico no RAP Sua merda foi uma roça, sua rima foi uma roça igual você Porque o bagulho é foda, mano, eu chego pra argumentar E de repente, agora, mano, eu só tô aqui pra zoar Alô, Tadeu Schmidt Pega a referência Mustache terminou, Mustache volta Vai, DJ Demorou, então, 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 então Só que nós chega, e aqui na rima nós já incomoda Um é que se boi e um prato, ser carregado é foda Aí cê sabe, mano, eu já chego pra argumentar E o bagulho é foda e eu já vou ter que explicar Adidas, só que eu já entro no seu raciocínio Cê é um bosta, então não merece patrocínio Porque o bagulho é foda, eu chego aqui na postura E eu já te chuto pra dentro de uma miniatura O bagulho é foda Aprende na conta Você precisa de patrocínio, de matemática Quem sabe a batalha pode ser temática Mas eu sempre vou chegar de uma forma clássica Porque o PHP eu aniquilo Tô aqui, Bermadins, parceiro, cê tem estilo Pra caralho, nem é inverno Conheci pique interno, mas essa pinta vai pegar fogo Eu sou o inferno Mano, mas eu mantenho a postura É backchip, moleque, tá ligado? Eu tenho a conduta, mas assim, ó Aqui é skate nato Cê não tá ligado, moleque Hoje eu passo o compasso Mas assim, ó Essa aqui é da track Eu chego aqui hoje, mano Vou estocar esses dois, moleque Mas assim, ó Mantenho a disciplina A rima que é verdade, moleque É a primeira Falou que aqui Cê sabe que eu era bem carregado Diferente de você Que tá sendo arrastado Não sei se cê entende Veja só Porque eu acho que nessa pinta Que você é só o P.O. Veja só Cê fala, é fácil me criticar Se quando tava arranjando uma dupla Queria estar no meu lugar Então, não sei se cê entende Compreende Mas cê sabe que agora, mano Cê é a joelha e se rei Eu falei Que aqui você que é o carregado Então você sai da frente Senão vai ser atropelado Porque o bagulho é foda Eu tô aqui tipo Zen E que nem a Rizeó, mano Hoje mais é o trem Cê é o trem Ideia não intercala Porque cê sabe, mano Que o Gustavo te abala Cê sabe na batalha Meu chapa tá fudido A diferença é que você é o Trem Thomas E seus amigos Mano, mas cê tá enganado Qualquer da fita Eu chego aqui, mano Em cima da batida Mas aí, mano Qualquer da levada Cê tá sendo arregado Abaixa a cabeça E reza na batalha Não vou rezar não Veja só essa parada Porque eu acho que aqui A sua rima é atrasada Então veja só Porque cê sabe O que eu faço no intercarro Infelizmente Que você é só os dois Resultado Família, vocês ouviram Vocês estão ligados Pela ordem de rima Barulho para Luan e Mustache Barulho para Gu e Quinácio Gu e Quinácio estão na próxima fase